Música Visando proteger os jovens de Itapema, na tarde desta sexta-feira foi sancionada a lei 2725, que estabelece disposições para coibir o acesso de crianças e adolescentes a bebidas alcoólicas. A lei prevê infrações administrativas com previsão de multa e possibilidade de fechamento das atividades aos estabelecimentos que descumprirem tais disposições. Então é um projeto de lei do Legislativo, em consonância, em parceria com o Executivo e o Judiciário. O cerne deste projeto não é coibir, mas entrar com uma ação preventiva e buscar parcerias também junto à comunidade, à educação, às escolas, trabalhando esta lei de incentivo para que orientem essas crianças e adolescentes quanto aos prejuízos em relação ao álcool, ao cigarro e às drogas. Esta ação une o Executivo, o Legislativo e o Ministério Público de Itapema e contará também com o apoio de toda a comunidade. Esta lei é uma conquista entre o Poder Executivo, o Legislativo e o Poder Judiciário, através da promotoria pública, porque se trata de um projeto de conscientização e de resgate da cidadania dos nossos jovens e adolescentes para uma vida mais saudável. A gente não tem o objetivo de coibir, de punir, mas de educar. E por isso mesmo, além dessa parceria entre o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, queremos a parceria de toda a sociedade civil, de toda a comunidade, dos pais, das famílias, porque somente assim essa lei se transformará numa realidade viva, ativa e saudável para toda a nossa comunidade. Legenda Adriana Zanotto